Trago hoje para vocês, então, o top 7 perfumes da Asa Parfums. Então, aqui eu fiz para vocês, então, uma lista que vai do sétimo ao primeiro lugar de perfumes, então, frescos, cítricos, para você utilizar, então, no calorzão. Só tem joia rara aqui, então fica até o final para ver as joias da perfumaria. Todos aqui, gente, com um desempenho maravilhoso, todos aqui mesmo sendo cítricos, frescos, vão ter desempenho todos passando aí de 7 horas, alguns até 10 horas, tranquilamente, na sua pele. Vou começar com o sétimo lugar, o perfume Iron. Gente, esse aqui está na apresentação antiga, tá? Para você não estranhar. Então, o Iron é um perfume ultra cítrico, trazendo um aspecto bem verde, tanto do limão, quanto da casca do limão e as folhas do limão. Este, gente, traz um cítrico muito natural e ele é inspirado, então, no perfume Nio de Cherjof, considerado, então, por muitos um dos melhores perfumes cítricos do mundo. E aqui, realmente, ele vai trazer essa bergamota juntamente com o Neroli e toques esverdeados. Muito, muito gostoso, tá? Um perfume que vale muito a pena você conhecer, super fresco. Este aqui é maravilhoso. Depois, um perfume que eu sou completamente apaixonado. Tanto este, que é um clone do perfume importado, também está na apresentação antiga, que é o Asa Blanche. Gente, Asa Blanche, então, ficou aqui no sexto lugar. Este, que é um contratipo muito parecido com o perfume Allure Homme Edition Blanche, de Chanel, que vai trazer, então, essa bergamota muito gostosa, com um leve toque de sândalo, uma madeira muito cremosa, juntamente aí com essa baunilha, trazendo esse aspecto levemente adocicado, o que faz as pessoas chamarem da verdadeira tortinha de limão. É um perfume, gente, viciante, maravilhoso e que agrada 100% das pessoas. Depois, eu trago aqui um outro perfume que é muito gostoso. Este trazendo um aspecto um pouco mais amadeirado, que é o perfume All Fresh. Gente, All Fresh, este que é inspirado, então, no perfume Terre d'Hermé O'Givre, um cítrico aromático, que traz, então, um toque de sidra na sua abertura, gente. Muito gostosa, juntamente aí com essa pimenta de jesuã e notas amadeiradas, traz um toque levemente mineral. É um perfume, então, que traz uma maturidade um pouquinho maior, só que com muita elegância e um ar super fresco, refrescante dessa sidra. Uma obra-prima, gente, maravilhosa. Este aqui é muito, muito gostoso mesmo. Depois, eu vou trazer em sétimo, sexto, quinto, o quarto lugar, o Lemon Premium. Gente, Lemon Premium, olha lá. Lemon Premium, então, é um perfume lá, inspirado no perfume Lemon Line de Manceira. Um perfume que eu tenho na minha coleção, onde ele vai trazer o aspecto cítrico, um combo cítrico, juntamente, então, com um toque de flores brancas, o gerânio, e um toque almiscarado muito gostoso. Então, ele traz um frescor super refrescante, levemente amadeirado e que aguenta altas temperaturas, trazendo uma mistura de leve seriedade com um leve toque de jovialidade. É um perfume, então, muito gostoso, que você também precisa conhecer. Lemon Premium, inspirado no perfume de Lemon Line de Manceira. Gente, e agora, os top 3, os 3 melhores aqui, que eu decidi, vai ser, então, o Extreme Water. Gente, Extreme Water, este que é, então, inspirado no perfume, que é, simplesmente, uma perfeição. Esse, gente, é praticamente impossível de você saber qual que é o importado, se é o Extreme Water ou o perfume Aqua de Gior Parfum. Gente, o Aqua de Gior Parfum, ele vai ter em torno de 95% de semelhança com o perfume Aqua de Gior Parfum, que foi descontinuado. Tem os dois aqui. Já trouxe resenha comparando os dois perfumes, tanto o Parfum quanto o Parfum, e comparando com o perfume Extreme Water, eles são muito parecidos, muito parecidos mesmo. E aqui, gente, vai trazer, então, todo o DNA de Aqua de Gior, onde você vai ter aquela bergamota, juntamente com um toque de notas marinhas, aquele gerânio com sálvia, e um fundo levemente esfumaçado de olíbano com patchouli, gente, que você precisa conhecer. Gente, um perfume que é fácil de agradar, super agradável e que vale, vale, gente. Cada centavo aqui é fora do sério, né? Por menos que ele está em terceiro lugar. Agora vem a briga. Dois perfumes considerados os melhores cítricos do ano, onde eu vou aqui trazer o Vibration em segundo lugar, gente. Vibration ou Vibration, este que é inspirado no Sospiro Vibrato, tá? O perfume que traz esse toque fresco, cítrico, com um leve toque atalcado, gente. Ah, aqui é uma coisa maravilhosa. Aqui você encontra essa bergamota juntamente com uma toranja, onde a toranja é mais evidente, a chicletada, o gengibre trazendo um aspecto enfervescente, essas notas atalcadas juntamente com um patchouli e um toque ambarado muito gostoso. Um perfume super chique, super elegante e que essa nota atalcada aqui faz toda a diferença. Gente, muitos me perguntam, entre ele e o Tigar, 100% de chance o Vibration, 100%. Entre o árabe inspirado no Tigar, este dá um pau de longe, tá? De longe no perfume árabe. Então, Vibration é a segunda opção. E o mais novo, queridinho de todo mundo, o Audacity. Audacity, olha lá. Este, gente, que é nada mais, nada menos, inspirado no perfume de Louis Vuitton, o Imagination. Que é um perfume cítrico, aromático, levemente amadeirado. Muito, muito gostoso. Este aqui parece que te abraça, te envolve, te deixa completamente desnorteado. É uma obra-prima. Aqui, você tem o melhor perfume inspirado no perfume de Louis Vuitton. Sem sombra de dúvida, pode ir nesse, que você vai ser feliz. Todo mundo que comprou, e já está no quarto lote, gente. Já está no quarto lote. Todo mundo que comprou, trouxe aqui, que é um perfume simplesmente perfeito. Já compra dois, três. Este aqui é um absurdo. É um absurdo, tá? Aqui, você vai ter, então, essa bergamota da Calábria, juntamente com um leve toque de sidra, essa laranja siciliana, um toque de gengibre, o nero-litonesiano, uma nota muito gostosa de chá preto chinês, juntamente com uma madeira de guaiá. É um perfume, óbvio que tem outras notas, só que é simplesmente perfeito, gente. Então, esses aqui são os top set, a lista dos sete melhores perfumes cítricos, lá da Asa Parfums, que você precisa conhecer. Então, gente, vou deixar o site da Asa Parfums, juntamente com aquele cupom de desconto, para você entrar lá, e adquirir. Gente, desse set aqui, ó, veja aqueles que você mais gostou, coloca lá, dois, três, quatro, no carrinho, parcela, e leva num frete só. vai ser feliz com perfumes cítricos de qualidade. Na Asa Parfums, todos são registrados na Anvisa, isso é muito importante, perfumes de qualidade, de procedência, e que tem extrema fixação, projeção e qualidade indiscutível. Beleza? Pessoal, quero pedir para você, que ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar, se inscreve no canal, clique no sininho, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que todos possam conhecer de boa perfumaria. Vou deixar dois vídeos aqui, para você continuar maratonando o canal, e ser sempre feliz, e muito bem perfumado. Um forte abraço para você, até mais, e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho